Olha quem chegou e o grave tá cruel Tem que respeitar a sanfeira do Gabriel Olha quem chegou e o grave tá cruel Tem que respeitar a sanfeira do Gabriel É a sanfeira bolada e não tem pra vacilar E se bater de frente vai tomar sua porradão Grave que apavora não tem como superar Tenta contra a gente a chapa vai esquentar Fechada com a GP som é a sanfeira bolada Quer voltar de ré é só botar a cara O Gabriel é que comanda e não tem pra vacilar Tia no meu grave aqui tem disposição Tia no meu grave aqui tem disposição Olha quem chegou e o grave tá cruel Tem que respeitar a sanfeira do Gabriel É o DJ Pablo, MG, MC Douglas, MG Sanfeira do Gabriel, bota a cara pra tu ver Tchau! 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 Tchau!